Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Will Pag. Will está mandando e-mail para os clientes informando que será cancelado o cartão do Pag e o limite não será unificado. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera, meu nome é Genilso Brandão, eu sou membro Black do canal Cartões de Crédito Alta Renda, sou um usuário assíduo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira. Depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assisti todas as lives, minha vida mudou. Eu agora sei o que é uma sala VIP, não perco uma entrada numa sala VIP em minhas viagens, brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos e aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos. Então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira porque eu não conhecia esse mundo. Com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express The Platinum Card através dos consultores indicado por ele. Depois eu adquiri o Elona Kindai Nuts Club E por último, eu adquiri o TudoAzul VisenFind. E agora, com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power, agente do Banco Original, Lucia Almeida, o meu verdinho vai virar um pretinho e assim eu vou completar meu quarteto fantástico. Ok, galera? Tamo junto! Pois é, já pensou você receber o e-mail do Will informando que o seu cartão Pag vai ser cancelado dia 30 agora e você vai ficar apenas com o cartão Will? E se eu não tenho a conta aí, o Leandro? Pois é, temos um vídeo explicando sobre isso, o que vai acontecer com a transformação do Will e o Pag, certo? Mas o Will mandou este e-mail, vamos a ele então. Olá, evoluiu? Agora o meu Pag se chama Will Bank. A partir do dia 30 de julho, você vai usar o seu cartão e conta Will. Para facilitar o seu dia a dia e a sua experiência ficar ainda melhor, seu cartão e conta meu Pag estão cancelados em 30 de julho. Mas não se preocupe, você já tem o cartão e conta Will e pode usar normalmente para fazer suas compras e pagamentos. Tem outra coisa, muito importante, que você precisa saber. A partir do dia 30 de julho, o seu limite de crédito no cartão será de R$ 200. Meu time analisou algumas coisas para chegar a esse valor. Os pagamentos de sua fatura, as informações sobre o seu CPF disponíveis no mercado, o que você usou do seu limite atual e o seu comportamento de compras. Ah, não se esqueça, você pode usar o seu cartão Will para pagar por aproximação, encoste na maquininha e pague sua compra. Se quiser também, pode usar o cartão virtual Will nas compras online. Para ver, acesse o aplicativo e clique em gerenciar cartões. Agora que já sabe de tudo isso, pode usar o cartão e conta Will. Estou esperando por você. E outras pessoas também tiveram o cartão com limite reduzido do Will e outras do Pag, no caso para o Will, e outros tentando fazer upgrade do cartão Pag para o Will, ou seja, unificar o limite do cartão Pag para o Will e ficar com um limite maior no Will. É possível? O Will está reprovando essa operação, dando a nota que não é possível unificar o limite do Pag para o cartão Will, ficando apenas com o cartão Will. Neste caso, esses R$200 que eu li aqui agora, o membro mandou para mim o e-mail, que o cartão dele era R$200 no Will e no Pag era R$5.000. Eles irão cancelar o cartão dele dia 30 de R$5.000 no Pag e vão manter apenas R$200 de limite no Will para ele. Então, está bem chateado também. O outro amigo aí, nosso amigo Arthur, como vai? Meu nome é Shirlane, vou te ajudar hoje. Compreendo o descontentamento e o nosso intuito é oferecer mecanismos e funcionalidades ainda melhores. Jamais lhe chatear. Infelizmente, neste momento, não será possível somar ambos os limites. Peço que aguarde, pois você receberá outros comunicados oficiais informando todos os detalhes nos próximos dias. Estamos nos esforçando para esse seu começo de mais uma linda história de empoderamento financeiro e amizade. Um abraço do Will. No caso aqui, o Arthur pediu para eles unificarem o limite do cartão Pag com o Will e não foi aceito. Vamos a mais um então. Aqui no caso, esse que você está vendo aí, a partir de agora R$540 será o seu limite do Will. Neste caso, esse membro estava com o limite de R$2.000. E vai ficar com R$540 e vai ficar com R$540 o próprio Will. Então, realmente, dando aí para esses clientes uma redução também ao limite. Outros membros, eu acabei não pegando a informação com o print, mas foi me passado pelos membros embaixo do vídeo, que eles tiveram um limite, por exemplo, de R$7.000 reduzido para R$1.000 junto ao Will. Outros tiveram limites de R$5.000 reduzidos para R$300 junto ao Will segundo os membros embaixo dos nossos vídeos. Está aí para vocês a nota do Will, recebendo e-mail, que vocês terão o cartão cancelado a partir do dia 30 de julho agora. Então, quem é cliente Pag terá o cartão cancelado, a conta cancelada do Pag agora dia 30 de julho. É o fim realmente do cartão meu Pag, é o fim realmente da conta digital Pag, né? Pois é, já era esperado que isso acontecesse devido àquelas ondas que aconteceram com o cartão Pag, né? Vocês devem ter acompanhado aí várias informações nas redes sociais referente ao cartão azul, o Pag. E agora, com a chegada do Will Bank, pode ser que mude realmente essa visão do cartão azul, do Pag, para o cartão amarelinho, o Will Internacional. Este cartão aqui que não tem anuidade nenhuma. É um cartão estándar internacional pela bandeira Mastercard sem anuidade alguma. Vamos conhecer o aplicativo do Will? Veja! A interface do Will é essa que vocês estão vendo na tela do vídeo, onde você tem aí 110% do CDI, o dinheiro aplicado na conta do Will. Cartão de crédito, limite disponível. E tem também gerenciar cartão, onde você tem a possibilidade de ver o cartão do Will, tá? Então, cartão físico, cartão virtual, bloquear o cartão temporariamente, também do Will é possível, pagar boletos, fazer depósito junto à conta do Will e fazer transferências, também é possível, junto à conta digital do Will. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Leandro Vieira, do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Você conhece o nosso canal? No nosso canal a gente fala de investimentos, nós falamos da vida financeira, de uma área financeira, de uma forma que você entenda bem. Cartões de Crédito Alta Renda, Baixa Renda, Média Renda, segmentos de bancos segmentados, varejo é exclusivo e até o nível Prime, e também digital, contas de todos os bancos, falamos de todos, sem exceção, aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. E eu espero você, eu convido vocês a se inscreverem no canal, a conhecerem um pouquinho do nosso trabalho no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. O E.U. é uma conta digital nova, então você observa que não tem grandes funcionalidades na conta digital, eles devem estar ativando mais opções na conta digital logo mais. O interessante da conta é o CDB que rende 110% CDI e o cartão que não cobra anuidade alguma. Lembrando que o cartão Pag, a partir do dia 30 de julho, ele já estará cancelado, tanto o cartão quanto a conta. E não é possível transferir o limite do cartão Pag para o cartão do E.U., aumentando então o limite através dessa operação, dessa mudança entre o Pag e o E.U., tá certo? Você vai ficar apenas com um cartão só, não dois. Ok? Tá aí a nota para vocês referente ao E.U., bem que aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Cristiano Souza, um grande abraço. Aline Silveira, um grande abraço. Marcelo Miranda, um grande abraço. Laudean BR, um grande abraço. Joel Rocha, um grande abraço. Bruno Queiroz, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.